Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com a Hora Vaga, mano Miguel E já no canal certo Seja bem-vindo galerinha a mais um vídeo aqui do canal Hoje nós estamos trazendo como vocês estão vendo aí o grande mapa, épico mapa, super mapa Muito mapa irado mesmo Estamos trazendo o Pixel Mongó, estamos em La France La France Onde paramos da última vez porque nós estamos querendo pegar os lendários, não é isso, mano Miguel? Isso aí E vamos lá galera, vamos ver o que a gente pode fazer hoje aqui neste episódio E aí, mano Miguel? Eu estou abrindo os Poker Stops aqui Ah é? Bom gente, está passando um som agora Tipo assim, um som sabe de lixo Eita, meu Grothal está ferrado Tem um HP Up para mim Tem um HP Up também para mim, que é isso? Um Arc de Triolver Ah, não sei o que é isso Outro Revive máximo Cadê os Poker Stops, velho? Que ele procura Aqui ó, tem um aqui, você já abriu isso aqui Ah, porque tem um do outro lado lá, tem um pokebola para tudo É né, que lixo Não, para mim só vem isso, velho, é muito chato Não, vem cá, velho Não, sério, vem cá Tá, estou indo Mano Olha isso Ah, graças ao bom pai Mano, que cagaço Como assim? Só porque é ro... Ah, acho que é porque é roxinho Parece que é o Master Ball As cores da Master Ball Ah, ficou muito bom aqui Nossa, velho Aqui é bom, hein Ah, vou tirar o Magikarp Apesar de eu querer muito evoluir meu Magikarp Não, vou deixar o Magikarp Só tem um Pokémon bordo Não sei mais fazer O que? Um lixo? Não, porque antigamente eu sabia trocar os Pokémons de lugar e tudo Mano, como é que a gente vai lá em cima? Ah, tá A gente tem Pokémon aqui Caraca, mano, tá muito velho porque essa série dá vontade de cagar Sério, mano? Assim quando tu tá... Deixa eu procurar uns Pokémons fracos aqui Eu vou dar... Vou voar Vai, Magikarp Ah, foi mal Cadê? Aqui não é a Torre Eiffel, não? Mano, eu pensei que aqui era a Torre Eiffel Aí, eu dei, eu dei Mas pode não me dizer onde é que é O que é, velho? A Torre Eiffel Ah, vem me seguir então Que eu tô... Pronto, se eu soubesse a Dexel Eu tô no mesmo lugar que eu iniciei, velho Ó, tem um Pony, tá bem novinho aqui, velho Que legal Mas o nível é 34 Ah, tá te vendo, tá te vendo Olha aqui, ó Vou pegar esse Marip aqui Ô, Marip, vem cá Faz isso não, Ler Galinha feia do caçamba Ah, pior que esse Marip Ele é elétrico Se ele usar algum ataque elétrico Meu Magikarp já era É mesmo? Vai, Magikarp Não tem que voltar, caraca Não tem que voltar pra lá, velho Então, o que que aconteceu? Eu não coloquei... Ah, acho que eu coloquei pra escapar Um ataque do... Ah, é pra bora Ó, então tem meu tank É muito ruim, treina a Magikarp Cara, tem muito meu tank aqui Vem cá Não, não vou agora aí, não Hum, vem cá, hum Espera, hum Me dê ser chato Eu vou tirar o meu Magikarp Oi, meu senhor Cara, é muito bom que tem esse PC e essa bosta Não Por favor, não buga, não Vou deixar meu Lulite Week mesmo Mestre Spider Oi, mano, Miguel Essa porcaria bugou Vou ter que sair do Minecraft Sério que você bugou, velho? Fazia tempo que você não bugar É, tava tão bom pra sair Bom, gente, o Mano Miguel vai ter que sair Dar uma saídinha agora porque bugou aí Vou dar um corte O que houve? O meu Pokémon ele fez Se o cara dar um corte ele faz Mas esse mapa é enorme, mano Ele buga mesmo Eu vou até olhar em quantos Churks Eu tô com pra mim que eu tô meio que... Ah, tá impacífico Deixa eu ver aqui... Cadê? Ainda é... Dez Churks Vou deixar só oito É muito, mas muito... Pugadesco Ah, vou pegar esse Raticator Pegar não, batalha aqui Aí, aí, vamos pra batalha Ludwig, Nightshide! Não funcionou, Nightshide? The Wager! Ah, caraca, velho! A gente tem que treinar, galerinha! Por quê? Porque... Vocês sabem, né, que os pokémons lendários eles vêm num nível muito alto. Então a gente precisa estar com os pokémons também num nível muito alto. Olha, um Stareptor. Ele veio aqui me encarar de cara, mas esse Stareptor contra o Stareptor. Não quero nem saber. Olha só. Já foi. Já veio outro. Vai, pega. Já era. Ah, tem um Voltorb aqui. Voltorb nível 23. Vem cá, Vantor. Vem cá, Vantor. Olha. Ele fala do mesmo jeito do desenho, velho. Caraca, tem que trocar aqui. Vai... Cadê, mano, Miguel? Você não vai entrar, não? Mano, velho. Vai, entra aí. Aleluia. Jesus Cristo. Aí, mais um. Aí o cara chega bugado, né? Mas que lixo, velho. O cara diminui seus chunks. Tá em dois, mano. Mas é muito difícil esse mapa, galera. É muito difícil. Muito difícil? Não. De jogar nele. Porque ele é muito grande. Ele tem muita construção. Ele tem várias cidades juntas. É. O pé é sudo. Ah, meu tanque nível 5. Tá, né? Não dá pra bater. Vou comer uma carninha aqui. Cuida logo aí, ó. Aí. Vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir aqui. Ó, meus gráficos estão bonitos também. Eu vou deixar em gráficos rápidos. Nossa. Pra ele não bugar tanto. Pô, vem cá, velho. Será? Foi mal, cara. Desculpa. Um mil, velho! Caraca! Sai, mano Miguel! Não, eu vi primeiro. Nível 100, mano! Caraca! É nível 100! Peguei o lixeiro! Não, mano Miguel! Olha o meu lábio daqui que lixe. Sai! Caraca! Eu não deixo, eu não deixo. Eu posso pegar? Peraí. Vai, tenta batalhar com ele aí. Já tô com ele, hein? Tu tá batalhando com ele? Tô. Sai, amigo. Ai, meu Deus! Vai, mano Miguel, termina. Tá. Não, mas relaxa. Se eu vencer aqui, eu te dou. Não, você não vai vencer do mil, cara. Caraca, gente! O mil! Tá duvidando do mil. É muito raro, velho. E ele... Tá. O Pidioto, ele é efetivo, mano. Contra o mil, só que... É, eu vi agora. Ele levou uma porcadinha aí, se ferrou. Vai, velho! Eu quero batalhar com ele. O que? Bom, gente. Vamos assistir essa batalha épica agora. Mil versus Electrabuzz. Onde eu sou? Lembrando que o Electrabuzz de uma amiga é bem maior que o meu. Ele tá paralisado. É muito massa, velho. Ah, vai ter um... Caraca, eu vi de longe, mano. Já era, ele agora vai vencer, hein? Eu consegui capturar o mil? Olha, tem um Electrabuzz ali grandão, hein? Ele tá caindo do prédio. Terminou, mano. Consegui! Capturou! Não, mentira! Velho! Mas ele tava com o life bem cheio, velho! É porque eu paralisei. Ele capturou. Não, é mentira que o mano Miguel capturou um mil, velho. Mas eu não quero ele, não. Eu posso ficar com você. Mas que lixo, mano Miguel. Não, é sério. Eu posso ficar com você. Eu não quero ele, não. Eu quero Mewtwo. Não, mas fica pra enfrentar os lendários, mano. Ah, é verdade, né? Eu vou enfrentar agora esse Electrabuzz aqui. Nossa, é muito lindo. Ah, velho. Que chato, mano. Tudo isso, velho. Um bicho todo fortão. Life todinho. Não, velho. Vale não. Olha lá, se não tem outro pra mim. Olha, eu vou capturar um pra tu. Ou a gente vai lá na minha casa que tem uma máquina de troca lá. Aí eu troco. E nível 100, mano. Nível máximo. Ele vai me dar o seu Staraptor por dois pokémons lendários. Não, eu não quero. Eu quero capturar os dois pokémons lendários. Então eu não dou. Da onde pronto? Cadê o mil? Põe o mil. Ah, vamos lá agora na torre. Não sei se dá pra voar nele. Ah, não. Pera aí, ó. Ó, ó. Pera aí, pera aí. Ó. Dá pra voar nele? Vem, vem. Dá pra voar nele? Não dá, não. Vem, vem. Me segue. Vamos lá na torre Eiffel, velho. Já não espera, mano. Ó, já não sei onde é que você tá. Tá vendo aí? Você. Cadê você? É um bosta. Eu tô aqui no mesmo lugar, hein. Deixa eu ver. Vem pro outro lado aqui. Eu tô te esperando. Que outro lado? Ah, tá. Aqui em cima, né? Cara, vem logo. Tô indo, velho. Que lixo do teu computador. Tô te vendo, ó. Não, tô te vendo não. Aqui, ó. Já tô vendo aqui, ó. Aqui, ó. Tô vendo, vai. Vem. É só seguir reto aqui, ó. Olha a lua bonita, gente. Caraca, tem um arbox em cima do lixo ali. Deixa eu apertar F1 aqui pra me dar um pit screen. É aqui? Ah, é aqui, né? Mas... Mas... Mas, pai. Ok. Mano, surgiu um mil do nada. Como assim? Ah, cara. Pareceu. Tô indo lá pra cima, hein. Vai. Nossa, tem Articuno aqui, meu Deus. Os caras tão batalhando. Ah, eu venci um Articuno no episódio passado. Tão batalhando, velho. Vamos ver a briguinha dele. Tem o Mewtwo, tem o Mewtwo. Ou é o Mewtwo, tá ali? Não, é o Mewtwo. Articuno no nível 85. Tô batalhando com ele. Vamos lá, galera. Desejo boa sorte. Caraca. Eu matei? Não, Articuno tá vivo. Mas ele é fraco, velho. Ele é tipo... Ele apurou um pouquinho. Eu vi o Mewtwo aqui, ó. Ah, mano, vai pra mim. Caraca, Mewtwo nível 93, gente. Vai rápido. Calma, Mewtwo. Fire Spirit. Mewtwo? Ora... Fire Spirit. Eu falei com ele e ele foi... Ih... Cara, é muito lindo o Mewtwo. Flamethrower. Caraca, tô vencendo. Vou batalhar. Vamos lá, galera. Concentração. Nossa. Concentração. Nossa. Nossa! Ele é muito forte. Caraca, como assim? Aí, boa. O Star Rapper é bom, hein? Vai, vai. Vai. Ah, já era, mano. É muito difícil enfrentar esses caras, velho. O Electro Boss tá caindo. Articuno... Ah, mano. Pensou que o Articuno tinha capturado. Agora vai mil. Mil é sua vez de brilhar. Ah, tu não tinha enfrentado ainda com mil? Não. Coloquei o mil por último pra fazer bosta nenhum. Que só tem ataque merda. Mano. Bom, já foi. Já foi embora quatro mil, cara. Agora é um Rapidash. Eu não sei como é que se mexe aqui com mil. Tem tanto ataque que eu não comi. Fire Blast. Fire Lixo. Mais um Fire Blast. Mais um Fire Lixo. Ah, agora só sobrou o Grotto. Não vou usar Pokébolas. Por favor, velho. Vai, cara. Eu só te peço. Por favor, fica dentro da Pokébola. Ai! O que é isso? Obrigada. Capturei seu Mewtwo aí. Não. Claro que sim, velho. Como você capturou meu... Derrotei o Mewtwo. Ele usou um ataque e foi embora. Tá aqui, Elo. Eu peguei o Mega Dreno. Vou tirar o Teiko. O que é isso? Você inventaram um ovo? Tu ganhou um ovo? Ovo? Ah, vai evoluir, velho. Meu Pokémon vai evoluir, galera. Como assim, ovo? Tem um Mewtwo aqui. Vai. Vai. Tortera. Vem, Tortera. Que lindo, velho. Eu quero saber como assim um ovo, velho. Uau! Eu tenho um Tortera muito lindo, velho. Ah, não. Bugou. Ah, não. Bugou, não. Caraca. O ovo tá por aqui, minha espada. Procura o ovo que eu ganhei. Ah, vou ter que curar meus Pokémon. Como que eu faço? Achei. O quê? Peguei um ovo aqui. Então, meu ovo. Pega. Não! Não! Meu Deus! Voa, voa! Ah, não voou. Boa, galera. Hoje... Ah, vim pra casa. Tu conseguiu capturar o quê? Acho que eu capturei um Articum. Só que não mostrou que eu capturei, mas... Mas eu ca... Entendeu? Não, não entendi, não. Eu vou mostrar pra vocês, galera, um Tortera que eu tenho agora. Ah, não quero... Vamos batalhar? Não, você com 1.000 não vale, mano. Não tem nem graça. Eu tiro 1.000, eu tiro 1.000, por favor. Tá, então vem. O que é isso? Nossa, deu erro aqui. Eu saí de servidor, hein. Mas eu já tô entrando de novo. Olha, o Tortera é muito lindo, velho. Caraca. Mano, que diabo é isso? O que, homem? Tá dando interna o erro aqui, ó. Interna o erro. Sim. Então interna. Eu acho que não vai dar. Ah, vou lá. Vou te esperar lá no estádio, hein. Ah, deu, deu. Ah, mano. Cadê meu... Ah, vai ficar chorando agora? Cadê o... Norte... Vou lá capturar, viu, gente. Não, agora fica pro próximo episódio. Vamos encerrar esse episódio agora, galera, com uma grande batalha. Olha, eu vou usar o teleporte do Goku. E oi? O seu teleporte do Goku. O seu teleporte do Goku. Olha que da hora vendo meu amigo. Caraca, olha o tamanho desse filho da mãe, mano. Não, eu tô numa batalha agora pra treinar aqui o meu... Nível 36, que lixo, hein. Acorda, vai Tortera. Vai logo, mano. Vou jogar mais, né. Não, o... Simplesmente o Mewtwo, ele usou um ataque que foi embora. E eu... Caraca, tá pegando um eco de caramba. Olha, velho. Eu peguei umas bolinhas de neve aqui, que da hora. Vou jogar em você. Ah, botou pra dormir de novo. Mano, os meus ataques são tudo lixo, sério, velho. Olha aí, ó. Reflect Type. Do Mew? Sim. Metronômica. Amnésia e Baton Pass. Só bosta, velho. Tu nem sabe o que aqui significa, mano. Tu tem que treinar eles pra saber o que é. Exatamente. Vou pesquisar na internet. Vamos lá. Agora não, né? Claro que agora não. Vamos batalhar, hein, gente. Uma épica batalha agora. Será que tem como a gente batalhar voando, velho? Acho que não. Você já tentou isso, filha da mãe. Eu gosto. E aí? Vai? Agora é você que começa escolhendo o seu. Eu já fui em 3, 2 episódios. Vai pra lá? Não, da última vez fui eu, velho. Mas eu já... Vai logo, Toledo. Vai. Então Electrabuzz contra... Cadê seu Electrabuzz? Ele já foi de fora, mano. Contra RAPDASH. Vamos lá, galera. Ah, já morri, velho. Tá aí, daí, louco. É, por que que não atacou, meu? Aí. Quando o cara é bom, é o quê? É um lixo. Sai daí, lixo. Vamos lá, RAPDASH já ganhou o primeiro, hein. O que é que eu fui colocar essa bosta? Agora veio um Pidgeot. Ele tá paralisando. Vai, mano. Por favor. Ah, paralisou. Não! Não! Sim! Vai lixeira, vai lixeira. Dá um foco na cara, lixeira. Caraca, velho. E aí, meu... Meu lixinho foi efetivo. Isso é uma merda, mano. Por favor. Não, não. Aí, ó. Electrabuzz. Aê! Ah, tem outro Electrabuzz, velho. Vou vencer ele todo. Caraca, meus pokémon não atacam, não. É que lixo. Deixa de me chatear, velho. Aí, otário. Agora é RAPDASH. Não. Vai, 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 vai. Eu só vi o Electrabuzz caindo, velho. Então, RAPDASH contra... Vai, escolhe o ataque aí. Ah, tu trocou pelo Zuruac. O Zuruac levou uma cacetada, quase uma... Morreu, morreu. Já era, RAPDASH venceu. RAPDASH contra RAPDASH. Os dois paralisados. Os dois paralisados. Vamos ver os para a Olimpíadas. Ah, espalha a Olimpíadas. Peraí, tô fazendo... Vai, escolhe aí. Ah, você tá usando... Ah, você tá usando itens, velho. Tô não, mano. Tá assim, demorando desse jeito, tá usando itens. Não tô, mano. Tá assim, ó. Chega, ele deixou de tá paralisado. Você tirou. Não, tá paralisado ainda, cara. Você é ladrão, velho. Como é que pode? Não é de ser uma batalha de Pokémon, não, lixo. Você roubou, velho. Peraí. Deixa eu colocar o meu ataquezinho que eu... Bora. Ah, tu tá enchendo o life. Não, não vale. Pega aí, ó. Pega aí, lixo. Cê tá roubando. Ei, como assim ele é que trabalha de novo? Olha que botou dos mortos, velho. Não, mano, miga. Cê tá roubando, não. Não. Não, não vale. Vale sim. Não, não tem nada a ver com isso aí. Por segundo, é um lixo? Não, não. Não vem não com essa, não. Deixa eu matar seus filhos. Como é que pode, velho? Tu tá usando lixinho também, né? Caraca, mano. Tu tá roubando, velho. Pode pôr. Não, não. Tá não. Imagina, mulher. Mas se você não vai usar o ataquezinho, se você não tá curando também, eu tô... Não, eu tô vendo aqui o... O que é isso que eu fiz? Olha só... Caraca. Ai, mulher. Deixa eu procurar o Pokémon certo aqui, galera. Já era, mano. O Mano Miguel roubou, velho. É, roubei. Roubou sim. Não roubei não. Vale usar poder. Não, ninguém combinou isso não. Olha aí, ó. Seu lixo fedorento. Só deu lixo. Você tem mais um? Ah, você tem aquele... Vai! Já tá usando o que aí? Pega aí o teu Electra bosta. Ai, toma essa daí agora. Bicho ladrão, gente. Pelo amor de Deus. Vai! Eu tô... Já usei o poder. Poderzinho. Então, eu vou usar o meu. Ai, cabelo. Eu usei a ginta. É por isso que diminuiu o dano. Caraca. Uma amiga mó ladrão, velho. Vai, tá lixado. Ei, boy. Eu... Mas eu não tenho aquele... Bora, bora. Uhum. Eu não tenho aquele de terra. É de terra? É de planta? Eu não quero saber não. Aquele feio. Tem botes em madeira. Que isso? Por que tá aparecendo o End? Bom, galera. É isso aí, né? A gente não concluiu a batalha, graças a Deus. Porque o Mano Miguel roubou. Mas eu tô mostrando aí pra vocês o meu torterro. O Mano Miguel tá mostrando o Mio dele, que é feio pra caramba, velho. Sério? Parece que... Só porque eu capturei, né, seu lixero? Não, você me roubou, velho. Que quem era pra ter batalhado com ele era eu. Está aí meu super torterro depois de ter batalhado com o Mewtwo. E o Mewtwo simplesmente me deu um monte de experiência e saiu da batalha de tão fraco que eu sou. Então é isso, galerinha. Muito obrigado por tudo. Se você gostou do vídeo, faz o que, Mano Miguel. Se inscreve aí, deixa o seu like. É isso aí, galera. Até a próxima e fuuuu! Fuuu!